Olá, você que está aqui conosco na TV Indaiá, canal 26 OHF, obrigado pela companhia, ou então também está nos acompanhando pelo www.tvindaiá.com.br, na Rede Mundial de Computadores, a nossa proclamação acontece em tempo real. Esse é o Papo Livre, eu sou Jair Italiani, muito bem-vindo, aqui comigo a Camila Jacober Correia, nosso papo de hoje, minha queridíssima Camila, que está trazendo para Indaiatuba o Jantar dos Chefes, que são três pessoas que participaram do Masterchef da Band. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Bom, Camila, quando vai ser esse evento que vocês estão promovendo? Dia 7 de novembro, às 20 horas, lá no Lelú. No Lelú, o Espaço Lelú. Muito bem, o que vai ser exatamente esse Jantar dos Chefes? Bom, a gente está trazendo a Carla, o Murilo e o Lucas, que participaram desse grande reality show gastronômico. Eles montaram um menu autoral para esse evento, com duas entradas, dois pratos principais e a sobremesa, com as bebidas inclusas nesse Jantar. E o empratamento vai ser um espetáculo à parte, né? Porque a gente vai montar uma bancada externa para eles finalizarem os pratos, para que eles consigam interagir com quem vai estar lá no Jantar. E eu acho que quem vai para o Jantar e assistiu o programa e gosta desses participantes, vai querer ver isso mesmo, né? Quer ver eles montando o prato, quer participar dessa finalização, né? Entendi. E como é que você teve essa ideia? Na verdade, eu e minha cunhada, nós gostamos muito desse programa. E nós ficamos sabendo que ia acontecer um jantar parecido lá em São Paulo. Eu não conseguiria ir, mas ela foi e ela começou a me mandar as fotos do evento para fazer vontade, né? E daí, quando ela estava lá no evento ainda, eu falei, Vi, pega o telefone deles, vamos tentar fazer no interior. Só que a gente jamais imaginou que eles fossem ser tão acessíveis do jeito que eles foram. Ela já saiu do evento com o telefone dos três, da Carla, do Murilo e do Lucas. Aí a gente começou um namoro pelo WhatsApp, aí a gente marcou a primeira reunião, quando eles já compraram a nossa ideia e a gente já saiu dessa reunião com o evento praticamente formatado. A Carla Correia, que é a pessoa que ela está dizendo, que participou, ela também aproveitou e mandou um recadinho para você. Dá uma olhadinha aí. Venham jantar conosco. Vai ser um prazer enorme receber vocês. Indaiatuba é uma cidade linda, que eu tenho pessoas muito especiais que vivem aqui, que fazem parte da minha vida fora Masterchef. Então, venham jantar conosco. Vai ser um prazer recebê-los. E rápido, porque senão vai acabar, os convites vão se acabar. Beijo. Então, como ela está dizendo aí que os ingressos estão se esgotando, fala para a gente qual vai ser o valor dos ingressos. Sim. Como eu disse, o jantar é para... você vai comprar o convite, mas o jantar é incluso, tudo, né? São todas as comidas, todas as bebidas. O que vai ter de bebida? Bebidas são água, refrigerante, vinho e cerveja, à vontade. E o valor é R$180, um lote promocional. A gente está parcelando no cartão a venda dos convites. Aí, o segundo lote vai subir um pouquinho, mas ainda a gente tem alguns convites do primeiro lote. E para quem quiser comprar, a gente tem uma promoção especial para mesa fechada de oito lugares, que a gente dá um desconto maior e parcela também mais vezes no cartão. Bacana. Bom, nesse programa, quem mais se destacou aqui dos três, na sua opinião? Eu acho que os três, mas o Lucas, assim, eu acho que pelo jeito mais, assim, de arriscar, eu acho que ele acabou, e ele também foi dos três, que foi até um pouco mais longe dentro do programa, ele teve um pouco mais de destaque. Mas a Carla também, ela tem, teve uma participação excelente, o Murilo também. Quando o Murilo saiu, eu acho que houve uma comoção muito legal na internet, que não queriam que ele tivesse saído. Então, esse trio é muito bom. Falando em Murilo, o Murilo dá um recadinho para você também, olha aí. Então é isso, pessoal, no dia 7 a gente espera todo mundo aqui para poder provar os nossos pratos, conhecer os nossos sabores e temperos e tal, e espero ver vocês aqui. A gente se vê no dia 7, às 20 horas, e não deixe de comprar o seu convite, que eu soube que já está quase acabando, hein? Então, dado o recado, conta para mim, quem está promovendo, então, na verdade, é o Cantinho Nobre, que é da sua, de sua propriedade, é o Cantinho Nobre ali na Kennedy, né? Isso. A especialidade de vocês é pastel. Pastel. Como é que surgiu o Cantinho Nobre? Bom, o meu marido, ele estava trabalhando, já tinha 5 anos dentro de uma empresa, estava um pouco desmotivado, resolveu jogar tudo para o alto para abrir um negócio próprio. E nós temos um amigo que trabalha com formatação de franquias, que apresentou a ele essa marca, que então era uma marca muito nova. É uma franquia. É uma franquia. Ela só tinha vendido uma loja como franqueada ainda, e o produto é muito bom, ele falou, vou arriscar, vou comprar essa franquia. Aí vai fazer 5 anos, agora em novembro também, que a gente iniciou o Cantinho Nobre em Dayatuba. Aí depois de um ano que nós estávamos com a loja aqui, o meu cunhado, que é de São Paulo, também gostando muito da formatação, do produto, resolveu abrir a unidade MOCA. E somos nós dois, a unidade em Dayatuba e a unidade MOCA, que estamos trazendo o jantar dos chefes para a Dayatuba. O pastel, ele tem um ticket baixo, um valor baixo. Sim. Vale a pena? O investimento é legal? Muito. É mesmo? A aceitação é ótima. Que coisa. Porque todo mundo gosta de pastel. É. Aqui nós temos um grande, você tem um grande concorrente aqui, que todo mundo sabe, que é o maior que tem, que eu conheço pelo menos. Eu não conheço nenhum lugar aqui na região que tenha uma pastelaria tão grande. E aí vocês também têm um serviço diferenciado. Qual o grande diferencial de vocês? O formato, a massa e o recheio. É. Porque o nosso pastel, ele foge um pouquinho do que todo mundo conhece de pastel. É. Porque o tamanho dele já é maior, o meu formato, ele é triangular, a massa, ela é um pouquinho mais grossa, por quê? O meu pastel tem recheio de ponta a ponta. Então, assim, quando você pensa em pastel, você fala, nossa, vou comer dois ou três pastéis. Não, o meu você come um, fica satisfeito. E eu tenho oitenta sabores. É difícil um lugar que consiga fazer oitenta sabores de pastéis. Entendi. Assim, por isso que eu até acho que nós não somos concorrentes, nós somos colegas de trabalho, porque é o mesmo produto, mas trabalhado de formas diferentes. É, a apresentação e tudo mais. Sim. Mas é bem legal. Voltando aqui ao nosso evento, que acontece no dia sete de novembro, a partir das... Vinte horas. Detalhe, é um número reduzido de convites, né? Sim, é limitado, porque se a gente abrir para fazer para muita gente, eu acho que a gente perde o foco, que é essa interação que os chefes vão ter com os convidados. Porque eles fazem questão de ir em cada mesa, fazem questão de conversar com todo mundo que está lá. E isso foi uma coisa que eles falaram desde a primeira reunião. Falaram assim, ó, a gente vai ter... A gente quer ter essa interação com todo mundo. Então, muita gente, eu acho que não dá para... A gente perde esse foco. Então, a gente limitou para 250 pessoas. Tá. E o Lucas... Lucas, vai ter ovo nessa parada desse evento aqui com a gente ou não? Espere. Não vai ter gema de ovo em cima do suflê, eu prometo. Mas... E nem perfex, tá? Mas terão coisas boas, serão... Está tudo meio na surpresa ainda, mas vai ser bem legal. Dia 7 de novembro estaremos aqui com vídeos antecipados no Cantinho Nobre, na John Kennedy 1071. E é isso, esperamos vocês. Bom, já que ele está prometendo que não vai ter, né? Vamos lá. Camila, vamos falar de novo, então. Os valores são... Primeiro lote... R$ 180,00 com jantar e bebidas inclusas. Tá, e o segundo lote? R$ 200,00. E depois preços especiais para a mesa fechada com oito pessoas. Exatamente. E vocês dividem isso no cartão? A gente está parcelando no cartão, sim. Bom, telefone para contato. Tem lá o do Cantinho Nobre, que é o 33294004, é de terça a domingo, informações a partir das 17 horas. Ou pode anotar também esse celular, que é o 98148-6558. Então vamos repetir o telefone. 33... 29... 4004... 4004... Isso. E o 98148... 8148... 6558... 6558. Então está marcado. Está aparecendo na sua telinha aí também, para você não se perder. Você aproveita, dá uma ligadinha lá, tem mais informações e compra o seu convite. Camila, obrigado pela participação, sucesso no evento de vocês lá. Muito obrigada. Você aí de casa, não saia daí, daqui a pouco eu estou de volta com mais um entrevistado aqui no nosso Papo Livre. Música